O Brasil é um dos maiores consumidores de celulares do mundo. O país fechou o ano de 2017 com mais de 236 milhões de linhas em operação. O número é superior ao de habitantes. Mas muitos aparelhos usados aqui são irregulares. A Anatel calcula que cerca de um milhão de aparelhos celulares, piratas, entram em operação no Brasil mensalmente. E para combater essa irregularidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai bloquear essas linhas a partir de maio. A operação vai ser dividida em etapas. Os donos de aparelhos piratas no Distrito Federal e em Goiás já estão recebendo uma mensagem de texto informando que a linha será bloqueada. No dia 9 de maio, elas já estarão inoperantes. O sistema também vai valer para outros estados. Em dezembro, o bloqueio acontece no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em março do ano que vem, será a vez de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dos estados do Nordeste e Norte. Muitos usuários já sabem que comprar aparelho pirata é ilegal. Não compre celular por aí, pirata, que você vai ter prejuízo. A maioria é roubada. Pode prejudicar você estar fortalecendo o crime, né? E o coordenador da Anatel explica que os aparelhos autorizados garantem também a segurança dos usuários. Questões de materiais cancerígenos não podem ser utilizados em aparelhos regulares. A questão do choque elétrico, tanto do carregador como do cabo, que são testados no processo de certificação. a qualidade da bateria, para que ela não aqueça e até não exploda no extremo. Outra questão, como aparelhos irregulares não tem componente de qualidade, a qualidade da comunicação em si é ruim.